Vamos para mais uma aula, eu sou a Proiane, sou pró do primeiro ano, então vamos lá? Vamos para a aula 10, a aula de ciências humanas. Vamos conhecer o tema da nossa aula? Cada nome tem a sua história. E para a gente começar a aula, peguem a garrafinha de água de vocês, sentem confortavelmente, arrumem um cantinho aí confortável para assistir a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Para começar a aula, nós vamos assistir um vídeo, tá bom? Que fala sobre o nome das pessoas. Vamos lá. Mariana Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda, ela tem pulseira na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato, quando ela tira o seu sapato, ai meu Deus, mas que chulé. Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Mariana Rodrigo, Júlio, André, o seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda, ela tem pulseira na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato, ai meu Deus, mas que chulé. E fiz um A, e fiz um N, e fiz um G, e fiz um E, e fiz um L, e fiz um A, o que é que dá? Angela! E fiz um L, e fiz um O, e fiz um E, e fiz um O, e no final, o que é que deu? Romeu! Todo mundo tem um nome. Todo mundo tem um nome. Vocês sabiam que toda criança, ela tem o direito a ter um nome e a ter uma nacionalidade. E vocês sabem o que significa essa palavra nacionalidade? Nacionalidade é o direito que todo mundo tem a viver, a nascer, a morar em um país. E nós temos os direitos da criança, e um desses direitos é que toda criança tem o direito a ter um nome. Como a gente pode ver aqui na imagem, José tem o direito a ter o nome, e tem o direito a viver e a morar em um país, a ser protegido por um país. E ele está aqui em cima de um país. Vocês sabem dizer qual é esse país que José está em cima? Isso, ele está em cima do Brasil. Então, o José, ele tem a nacionalidade brasileira. Vamos lá. Lembrando daquela aula que nós tivemos sobre o nome, que todas as coisas têm um nome, a gente vai lembrar um pouquinho dessa aula, certo? Então, todas as coisas têm um nome, desde as pessoas, animais, objetos, todas as coisas têm um nome. Olha só. Lembram que a gente viu esse nome na aula passada? Então, que nome é esse que está na tela? Quem consegue ler, vamos pensar aqui, ó. Começa com a letra Fê e termina com a letra Rê. Então, qual nome será? Que nome será que está aqui? Vamos ver? Flor. Ó. Olha que flor linda. E esse objeto aqui, qual será? Que objeto será esse? Vamos ver? Começa com a letra B. Então, a gente tem o B e o O. E o Lê A. Que palavra é que forma com essas letrinhas? Bola. Olha só. Quem aí conseguiu ler? E essa palavra? Quem consegue ler? Olha, tem mais letras. Começa com a letra C, termina com a letra E. Vamos tentar ler? Ó. Sor. Sorvete. Sorvete. Olha só. Sorvete. E a última palavra? Ó. Que objeto será esse? Começa com a letra C e termina com a letra A. Cadeira. Olha só. Cadeira. Então, todas as coisas têm nome. Objetos, alimentos, pessoas, animais, tudo que está à nossa volta tem o nome. Certo? E aquilo que o ser humano descobre, uma coisa nova que o ser humano descobre, ele vai nomear aquela coisa. Assim como os objetos têm o nome, todas as pessoas também têm o nome. Como a Pró falou há pouco, que toda criança, quando nasce, a gente falou na aula sobre o nascimento, assim que a criança nasce, ela recebe um documento em que aparece lá, em que consta lá o nome que a família deu para aquela criança. Porque ninguém pode ficar sem nome. Todo mundo tem um nome. Certo? Que é o nome que nos garante os direitos, né? Então, vocês já pararam para pensar que além do nome que a gente chama as pessoas, José, Maria, Iane, por trás desses nomes que as pessoas têm, existe um significado? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês, né, já perguntaram para os pais, para os familiares de vocês, qual é o significado do nome de vocês, que eles deram a vocês? Já pararam para ter essa conversa? Eu já descobri qual é o significado do meu nome. E vocês já sabem qual é o significado do seu nome? Vamos lá pensar um pouquinho sobre isso? Não sei se vocês sabem, mas antigamente, né? Os povos, alguns povos, eles escolhiam o nome da pessoa de acordo com a aparência que ele tinha, né? Então, olhava para a criança quando ela nascia, então se ela fosse, o cabelo dela fosse mais cheio, mais ralinho, né? Dependendo de como a criança nascesse, eles escolhiam o nome para aquela criança. Ou então, eles escolhiam, dependendo do período do ano que a criança nasceu. Então, se a criança nasceu em determinado mês, ela recebia um nome. Se ela nascesse em algum dia especial, ela recebia um nome de acordo com aquele dia. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram dando o nome também, né? Pensando em sentimentos, desejando que a criança fosse, quando crescesse, né? Quando se tornasse adulto, que ela adquirisse aquelas qualidades que aquele nome carregava. Então, a gente costuma ver muito isso nas histórias bíblicas, né? Em que as pessoas davam o nome às pessoas de acordo com o que elas gostariam que a criança fosse, né? Então, colocava o nome desejando que ela fosse sortuda, que ela fosse uma pessoa caridosa, que ela fosse uma pessoa feliz, bondosa, né? Então, elas escolhiam nomes com esses significados. E o seu nome? E aí, já pensou? Qual será o significado do seu nome? Pois eu vou contar para vocês agora o significado do meu nome. Quem aí? Será que tem alguma aluna que se chama Iane, como a pró? Para saber qual é o significado do nome? Então, vamos lá. Antes da gente ver o significado do meu nome, a gente vai observar aqui, ó, como é que se escreve o nome da pró, ó, Iane. Vamos refletir um pouco sobre o meu nome? Olha aqui, qual é a letra inicial? Qual é a primeira letra que começa o nome da pró, ó? É a letra I. A última letra, a última, a letra final, ó, é a letra E. Então, lembram que a pró falou, né, que o nome da pró se pronuncia Iane. Mas o som final, a gente fala com o som do I, mas a gente escreve com o som do E. E quantas letras tem o nome da pró? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro letras. Ó, só quatro letrinhas. O I, A, N, E. E agora o significado, vamos lá descobrir? Será que alguém sabe aí qual o significado do meu nome? Olha só, Iane, né, em algumas traduções aí, em alguns povos, né, Iane, o significado quer dizer agraciada por Deus ou Deus perdoa, né? E além desse significado, né, ser do nome Iane, também é o mesmo significado do nome Iã. Será que tem algum Iã por aí? Então, ó, Iã, o significado do seu nome é agraciado por Deus ou Deus perdoa, certo? Qual será o próximo nome que a pró trouxe aqui para vocês conhecerem o significado? Vamos ver? Nome dessa pró. Vamos ver, analisar o nome dela. Olha só qual é o nome dela. Vamos tentar ler com a pró. Primeiro a gente começa, ó, observando com a letra inicial, né? Começa com a letra A. E termina, ó, também com a letra A. E aí a gente vai pensando em cada pedacinho, né, do nome da pró. Ó, Adriana. Adriana. Qual será o significado do nome da palavra A? O nome Adriana. Vamos ver quantas letras tem primeiro antes da gente ver o significado? Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então o nome Adriana tem sete letras. E vamos para o significado do nome, né, da palavra Adriana? Olha só. A que vem do mar ou morena, né? Então, se tiver alguma aluna que se chama Adriana, assim como a pró Adriana do primeiro ano, seus nomes significam a que vem do mar ou morena, certo? Vamos ver outro nome aqui que a pró trouxe. O nome de outra pró. Qual é o nome dela? Quem lembra? A pró apresentou nas aulas anteriores, ó. É a pró. Vamos tentar ler, ó. Qual é a primeira letrinha? É o G, ó. G. G. An-ni. O final, ó, do nome da pró, G. An-ni. Lembra o nome de quem? Isso, lembra o nome da pró. E An-ni, ó. O som tem o mesmo som e escreve do mesmo jeito, certo? Quantas letrinhas, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco letras, certo? E qual será o significado do nome da pró, G. An-ni, perdão? Será que tem alguma criança aí que se chama G. An-ni? Também, se tiver algum menino que se chama G. An-ni, tem o mesmo significado, certo? E também G. An-ni e João tem o mesmo significado, ó. A pró significa graça e Deus perdoa, certo? E a pró trouxe alguns outros nomes. Será que a pró escolheu o seu nome para falar aqui hoje o significado? Vamos ver qual é o próximo nome que a pró trouxe. Bora tentar ler? Começa, ó, com a letra M. Que nome será esse? Será que é o seu nome? Tenta ler aí com a pró na tela. Veja se você consegue identificar as letrinhas, ó. A letra que começa, a letra que termina. Veja se você consegue ler. Vamos lá? Tente aí primeiro antes da pró ler junto com você. Isso, ó. Marcos, Marcos. E o nome Marcos tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. O nome Marcos tem seis letras. E o que será que significa o nome Marcos? Bora ver? Ó, guerreiro, dedicado a Marte. Olha só, diferente, hein? Será que você sabia, Marcos, que o seu nome significa isso? Fica sabendo aí agora, tá? Anota aí pra não esquecer. Pede a mamãe pra anotar, pra você não esquecer. Vamos ver o próximo nome. O que será? Olha, quem consegue ler esse nome? Apareceu uma letrinha que a gente não tinha ainda socializado em nossas aulas. Quem consegue ler o nome dessa letrinha? Y. Muito bem. Qual será o nome, ó, que tá escrito aqui? Que termina com a letra N no final. Vamos ver? O Y, lembrando que ele tem, na nossa língua, né? Tem o som do I, né? Então, aqui, esse Y no início vai ter o som do I. Então, se tem aqui, vamos fazer de conta, né? Que tem um Izinho ali no lugar do Y. Então, como é que a gente leria, ó? I. I. Yasmin. I. Será que tem algum Yasmin aí? Vamos ver o significado, Yasmin, do seu nome? Ó. Yasmin, que é uma planta, é uma flor muito cheirosa e também significa flor perfumada. Então, ó, Yasmin, que significado lindo o seu nome. E quantas letras, gente? A gente esqueceu de contar, né? Quantas letras tem o nome de Yasmin? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas. Muito bom. Qual será o próximo nome? Ah, eu trouxe mais nome. Será que foi o seu? Um dos escolhidos? Olha, vamos tentar ler? Vamos lá, ó. Começa com que letra? G, ó. G e termina com a letra O. Vamos tentar ler, ó. O G junto com o U. Qual será o som que tem? E depois vem o Si, ó. Então, a gente tem que fazer o som da letrinha Si, ó. Vamos lá, ó. G com o U, a gente lê, ó. Gu. E com o Sizinho aqui, ó. Gustavo. Gustavo. Tem algum Gustavo aí? Vamos ver o significado desse nome? Ó. Protegido por Deus. Tá vendo? Lembra que a Pró falou isso? Que as pessoas escolhiam os nomes, né? Os nomes foram criados pensando nesses desejos, nesses sentimentos, né? De coisas boas para a pessoa que recebesse aquele nome? Então. Vamos contar quantas letras tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Vamos para mais um nome. Qual será, ó? Quem consegue ler esse nome? Começa com a letra Lê, ó. O Lê, ó. Larissa. Tem alguma Larissa? Vamos lá, Larissa. Chegou seu nome. Vamos ver o que esse nome significa? Ó. Linda e adorável. Ó, que legal. Que nome bonito, né? Muito lindo seu nome, Larissa. E quantas letras tem, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Ó, e tem duas letras iguais, ó. Tem um som dobrado, ó. Larissa. Isso. Vamos para outro nome. Outro nomezinho que a Pró escolheu. E agora esse nome. Apareceu outra letra que a gente não tinha ainda falado aqui na nossa aula. Vamos lá? Ó, começa com a letra Gu também. Gu também, ó. E tem o U. No nome de Gustavo a gente lê o Gu, não foi? Mas aqui, ó, vem o I depois. Será que a gente lê Gu, I? Gu, Guilherme? Será que é assim que a gente lê? A gente vai ver mais para frente, né? Que quando tiver essas três letrinhas, ó. O Gu, o U e o I, a gente lê sempre Gu, tá bom? Ó, Guilherme. Tem algum Guilherme aí? Levanta a mãozinha, Guilherme. Vamos lá ver o significado do seu nome. Ó, protetor decidido. Realmente, a Pró já teve alguns alunos que se chamavam Guilherme. E são assim, ó. Eram alunos bem protetores, né? Não gostavam de ver ninguém fazendo malcriação com o outro. E eram bem decididos. O que eles queriam era aquilo e pronto, ó. Protetor decidido ou protetor corajoso. Quem aí é o Guilherme desse jeito aí? Vamos contar quantas letrinhas tem? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove letras. Show de bola. Será que tem mais algum nome? Vamos ver. Olha, tem mais um nome. Qual será? Esse tá fácil. Tem muita aluna que tem esse nome. Às vezes tem esse nome junto com o outro. Vamos tentar ler? Ó, a gente tá vendo aqui o V, I, ó. Começa com V e termina com A, ó. Vi-tó-ria. Vi-tó-ria. Tem alguma Maria Vitória? Luísa Vitória? Né? Tem vários nomes aí com Vitória. O que será que significa esse nome? O próprio nome Vitória já traz um significado bem forte, né? Mas ó, o que significa esse nome? Significa realmente a Vitória, né? Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora. Tem alguma Vitória aí assistindo nossa aula? Olha, Vitória, que nome lindo. Vamos contar quantas letras tem o seu nome? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Muito bom. E agora, ó, a Pró. Em outro momento a Pró pode trazer mais algum significado. Se vocês pedirem, peçam aí. Pró, eu quero saber o significado do meu nome. E a Pró traz aqui pra aula, tá bom? Mas agora eu quero que vocês me ajudem a escrever o meu nome. Será que vocês conseguem? Acho que vocês conseguem. Vocês são muito inteligentes, ó. Será que essa letra tá no meu nome? Essa letra está no nome da Pró, Iane. Essa daqui, ó. Que letrinha é essa? Letra B, né? Essa primeira que a Pró apareceu pra vocês. Será que tá no nome da Pró, Iane? A letra I. Vocês acham que está? A letra Nê. A letra C. É. Fê. O Si. E a letra A. Qual dessas letras aqui, quais dessas letras fazem parte do nome da Pró, Iane? Vamos ver com a Pró? O B faz parte. O que vocês acham? Não, né? Não tem o som da letra B no nome da Pró, Iane. Tem o som da letra I? Tem. Tem o som da letra I. Tem o som da letra C? Não tem, né? Tem o som da letra A no nome da Pró, Iane? Isso. Tem o som da letra A, ó. I, I, I. E tem o som da letra Nê, gente? O que é que vocês acham? Já tem uma pesca aí pra vocês na tela, né? Olha aí meu nome na tela. Vai aparecer a letra Nê pra vocês, ó. I, I, N, N, E. E aí, qual é a última letra que tá no nome da Pró? É a letra E? É a letra Fê? Ou a letra Si? Qual dessas três vocês acham que tá no nome da Pró? Isso, a letra E. Show de bola. Jogaram, ó. Acertaram tudinho. E aí, ó, só pra gente lembrar, né, que toda criança tem direito a ter um nome. E a ser cidadão, né? Todo mundo tem esse direito, tá bom? Desde que nasce. Às vezes, desde a barriga da mãe, a criança nem nasceu ainda. E a família já escolhe o nome todo especial pra essa criança quando ela nascer, tá bom? E aí, ó, pensando nisso, pensando em nome, pensando em sobrenome, a gente trouxe essa leitura aqui pra vocês apreciarem junto conosco, ó. O nome do livro é nome, sobrenome e apelido, né? Porque a gente falou do nome, o sobrenome é aquela partezinha do nome da gente que vem depois, né? Por exemplo, aqui na tela, ó, Iane Carneiro. Carneiro é o meu sobrenome, tá bom? E meu apelido, eu não tenho muito apelido não, porque meu nome é bem pequenininho. Mas tem criança que tem apelido, né? E esse livro, ele foi escrito por Renata Bueno e Mariana Zanetti. Vamos lá pra leitura do livro? Rosa é dona de uma gatinha preta. A gata da Rosa também se chama Rosa. Imagina a confusão. A mãe da menina grita. Rosa, vem almoçar! Rosa não vai. Manda a gatinha em seu lugar. Olha pra Rosa. Mentex é o Bull Terrier do Davi. Bull Terrier é um cachorro, tá, gente? Tem nome e sobrenome, o coitado. Mentex, mentoco, mentolado. Na rua, já foi confundido com chiclete, urso da Coca-Cola e até com jacaré. Olha a imagem aqui, ó. De Davi e de Mentex. Natália tem cinco gatinhas malhadas. Laura, Laima, Lacta, Lana e Laís. Na casa da Natália é um tal de lá, 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 lá o dia inteiro. Rabicho de gato pra cima e pra baixo. E aí, na casa de vocês também tem muito gato assim? Túlio tem um cão de corrida, daqueles bem magrinhos que disparam a perder de vista. Otto é o nome dele. Na rua, todos o chamam de moto, é claro. O que será que chama de moto? Acho que é porque corre rápido, né? Vamos lá. A Roberta é a Beta na hora da brincadeira. Roberta Levi na hora da chamada. Roberta de Castro Levi, bem pausado, ó. Roberta de Castro Levi na hora da bronca da mãe. Quem aí a mãe chama pelo nome completo quando dá bronca? A gatinha da Beta se chama Bebê, mas na hora do mimo é a bebezinha. O São Bernardo do Tony se chama Bernardo, mas é a pequenez tartaruga que manda nele. Apesar desse nome, ela é invocada de botar medo. E aí, como será essa tartaruga, hein? Que dá medo. Thaís e Tereza não podem ter cachorro. Moram num apartamento muito pequeno, mas sabem de cor o nome de todos da vizinhança. E competem para ver quem acerta primeiro. Ficam lá da janela, ó. Núbia, Vivi, Calder, Drácula. Malu divide a cama com a sua dona, a Tati. Tem noite que a Tati quase nem cabe na cama. A mãe da menina não cansa de falar. Manda a Malu para o lado de fora. Será que é a Malu que divide a cama com a dona dela? Será que é uma gatinha ou é uma cachorrinha? Eu acho que é uma cachorrinha. E aí acabou a nossa história. Vocês gostaram de conhecer esses nomes, esses sobrenomes e esses apelidos? Qual é o sobrenome de vocês, né? Ou qual é o apelido que vocês têm aí? Vocês têm apelido? Conta pra gente, tá bom? E a gente tem esse desafio pra vocês. Você sabe qual é a história do seu nome? Então, quem não sabe ainda a história do nome, né? Como foi que a mamãe, o papai ou a família escolheu o nome de vocês? Já pararam? Tenham essa conversa com a família. Ô mãe, ô pai, ô minha avó, como foi que me deram esse nome? De onde foi que escolheram esse nome, né? O nome da prova foi escolhido no programa. Minha mãe assistindo um programa de televisão. Então, às vezes, as pessoas têm essas ideias dos nomes. Vendo TV, assistindo um filme, lendo um livro, né? Então, é importante a gente saber a origem, a história do nosso nome. Então, esse é o primeiro desafio. Vocês conversarem com a família de vocês pra saber a história do nome de vocês, tá bom? Então, pesquisem também o significado. Quem é a pró aqui não falou, né, o significado. Vocês podem pesquisar o significado do nome de vocês. E aí, compartilha com a gente, né? Mostre pra gente como foi, qual é o significado do nome de vocês, como é que o nome de vocês foi escolhido. Façam um desenho bem bacana, ilustrando o significado do nome de vocês, né? E guardem pra vocês essa informação, porque é tão legal a gente conversando, né? Ter o que conversar com nossos amigos. Olha, meu nome significa isso e o seu. Já é um assunto pra vocês começarem uma conversa, uma amizade, tá bom? E aí, a gente encerra a nossa aula de hoje. Lembrando, né, de todos os nossos combinados, né? Pra gente se proteger, se prevenir contra o coronavírus, né? Pensar nas atividades que foram feitas ao longo da semana. Ir organizando, né? E ir pensando, programando, né? Quais são as brincadeiras que eu vou fazer no final de semana? Pra eu ser criativo, né? Pra eu ter mais agilidade na hora de pensar, na hora de escrever, na hora de ler. Então, vão organizando o final de semana de vocês também. E as leituras, né? Que a gente fez ao longo da semana. Vocês podem procurar no YouTube, né? Os vídeos, as histórias. Pra vocês irem relendo e ouvindo novamente, né? Então, tudo isso é bom pra vocês irem aprendendo cada vez mais. Então, a gente agradece mais uma vez a atenção de vocês. E a gente espera vocês na próxima aula, tá bom? Um beijão e até mais. E aí